Fala pessoal, beleza? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a ativação e também a primeira venda aqui com a Tom T3. Esse aqui é o modelo MP35P, tá? Mas a ativação é tudo muito simples e elas se assemelham, mesmo que você tenha outro modelo da Tom T3 que você pode ter recebido. A S920, a MP35P que é essa aqui, a Q60, a Q92 ou a D230. O procedimento é exatamente o mesmo pra fazer a ativação e também a primeira venda, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu já tô aqui com o aplicativo da Tom e com a maquininha pra fazer a ativação pra vocês entenderem como isso funciona. É tudo muito simples, tá? O primeiro passo, você vai pegar a máquina de cartão e vai apertar aqui na tecla vermelha e segurar pressionado por 5 segundos. Bom, aqui a máquina acabou de ligar, essa aqui é a primeira tela que vai aparecer pra você. Você tem duas opções pra ativar ela, usando o Wi-Fi ou o 3G, que é o chip que já vem na máquina, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar com mais detalhes também. Então eu vou usar o Wi-Fi aqui porque a qualidade de sinal é melhor. Aqui embaixo a gente tem as teclas de seleções, pra cima e pra baixo, beleza? Eu vou deixar selecionado aqui o Wi-Fi e eu vou clicar na tecla verde. Ó, aqui como você pode perceber, ele vai buscar todos os Wi-Fi disponíveis aí perto de você. Aqui ele buscou alguns, o meu é o primeiro aqui, Rafael 2.4. Vou clicar na tecla verde e vou digitar a senha de acesso aqui da minha rede Wi-Fi. Beleza, digitei a minha senha de acesso aqui da internet. A próxima tela que vai aparecer pra você é essa aqui, pra você poder inserir o código de ativação na tua maquininha e dar continuidade. É tudo muito simples, tá? Agora eu vou aqui no aplicativo da Tom. Ó, aqui na tela inicial do aplicativo da Tom, você vai clicar nessa gradezinha do lado do teu nome, aqui no canto direito na parte de cima. Vai clicar na opção configurações, tá aqui. E na sequência, a opção ativar maquininha. Vai selecionar a Tom T3, tá aqui embaixo. Ó, então esse código aqui, que é o código de ativação, pra inserir aqui na tela da máquina. Pra você vai aparecer um código diferente desse, tá? Não é o mesmo número. Então agora eu vou inserir esse número aqui na tela da máquina pra dar continuidade. Tá aqui, digitei o código, vou apertar a tecla verde. E como você tá vendo aqui, a máquina já tá ativada. E ela imprime aqui um comprovante, ó, pra mostrar pra você que tá ativada já e pronta pra você utilizar. Agora eu vou fazer aqui uma venda com valor de R$1,00, só pra você entender como funciona aqui as vendas. É tudo muito simples, tá? Digitei o valor, vou clicar aqui na tecla verde. E aqui eu tenho a opção de débito e crédito. Eu vou usar aqui as teclas de seleções. Eu vou deixar selecionada a opção débito e vou clicar na tecla verde. Agora eu posso tanto aproximar o cartão aqui na parte de cima ou inserir a parte do chip aqui na parte de baixo. Eu vou usar aqui a parte do chip. Vamos lá. Tá aqui. Agora é só o teu cliente, né, no caso, digitar a senha e apertar a tecla verde. E pronto. Pagamento efetuado, como você tá vendo aqui. Como você viu, é tudo muito simples de fazer. Mas, se você ficou com alguma dúvida que não foi mencionada aqui no vídeo, o meu WhatsApp tá aqui, ó, no código QR e também na descrição do vídeo pra você. Lembrando também que tem link pra compra com 10% de desconto aqui na descrição do vídeo, tanto em relação a Tom T3, como também a Tom T1, a Tom T1 Chip e também a Tom T2, tá? A sua inscrição aqui é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado, além de nos dar energia pra continuar publicando vídeos pra você. Nesse vídeo é isso. Um abraço pra você. Eu espero muito por eu te ver no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho